De 1º a 24 de setembro, Festa de Flores e Morangos de Atibaia. O nosso segredo é a tradição. Apoio, Universidade São Francisco. Realização A Horta. Debaixo da sombra, com os lápis e os livros nas mãos, eles aprendem, discutem e exercitam a matemática. Esse esforço todo, mesmo depois das aulas, tem um porquê. Os quatro jovens são estudantes do terceiro ano do ensino médio e foram convidados a participar de uma conferência internacional de comércio e negócios na Índia. No começo do ano, a gente fez a prova que chama Olimpíada de Matemática Sem Fronteiras. E semana retrasada, saiu o resultado de que nós fomos medalhistas nacionais. E devido a esse desempenho, como foram muitas medalhas aqui na escola, então eles chamaram a escola para integrar a delegação brasileira numa convenção que acontece na Índia. Nós ficamos muito felizes, nos sentimos gratificados pela honra que foi chamada para representar a delegação brasileira e a gente ficou se sentindo muito feliz mesmo, orgulhosa do nosso trabalho que foi feito. É bem surreal, na verdade, porque eu nunca pensei que aconteceria essa oportunidade de ser chamada para participar de uma convenção em outro país. E eu nunca saí do país, então vai ser uma experiência única. Só que para isso, é preciso levantar fundos, pois toda viagem terá que ser paga pelos próprios estudantes. E as vaquinhas na internet e a busca por parcerias de empresas são as possíveis soluções encontradas pelos jovens que precisam arrecadar R$ 50 mil. A gente precisa do recurso financeiro, que é para arcar o preço da passagem e da hospedagem. E a gente está calculando R$ 50 mil para pagar nós quatro e o professor que vai conosco. E a gente está indo atrás de empresa. A gente tem uma vaquinha online, tem uma página no Facebook, você pode entrar em contato. E a gente está atrás de patrocínio que nem louco. Porque é empresa grande, pequena. Aí a gente manda a proposta de patrocínio. Aí vem o que é interesse. A gente está oferecendo mídias da escola como poder ajudar. A quarta Convenção Internacional da Juventude em Comércio e Economia acontece no final de outubro. E as arrecadações vão até o início do mesmo mês. Os jovens que nunca se viam participando de um evento como esses veem o sonho ainda mais perto de se tornar realidade com a sua ajuda. De 1º a 24 de setembro. Festa de Flores e Morangos de Atibaia. O nosso segredo é a tradição. Apoio Universidade São Francisco. Realização A Horta. Apoio Universidade São Francisco.